Beleza aí pessoal? Seja bem-vindo aqui ao canal LC701 Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai aqui, ó, dar continuação a um vídeo que eu fiz alguns dias Quem lembra dessa rabetinha aqui, ó, que ela quebrou todos os rolamentos aí, ó, as peças que eu já fiz pedido aqui já chegou Ó, bacaninha, tá lá, da HR Náutica lá Tá? Vocês vão... Tá voando aqui as embalagens Ó, a gente pediu aqui os rolamentos aqui, axial aqui, tá? Esse rolamentozinho aqui, deixa eu ver o nome dele De agulha do eixo e o peãozinho aí Tá? Não é original, mas eu vou falar a coisa pra vocês, não dá, não faz vergonha aí não, viu? Eu tinha um motor aqui de um cliente que tava quebrando engrenagem direto A gente botou duas engrenagens original e ele quebrava do nada Ele não bastava bater num galho descendo no rio Se o motor passasse a um encontro ali e desse aquela travada na hélice, ele já quebrava Quebrava era as engrenagens e o peão O peão ficava com o dente tudo quebrado E aí eu consegui encontrar essa empresa aqui E, ó, tá com quase, se não me engano, dois anos Que esse motor já tá trabalhando com as engrenagens aí que eu pedi aí, tá? Mas lembrando aqui, pessoal, quem não foi inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o like, ativar o sininho aí Pra quando a gente postar vídeos novos aí, você ficar sabendo aí, tá? Hoje aqui a gente vai terminar de montar essa rabetinha do 15 HP Essa daqui foi o que quebrou tudo dentro aí Quebrou os rolamentos, tá? Quebrou... Ó, tá sequinha aqui, ó Porque eu lavei, ó Lavei com produto O pessoal chama de limpar baú Aqui a gente trabalha com o... O metazil Eu não sei qual é o nome que vocês trabalham Beleza? Então é o seguinte, ó Eu vou ensinando aqui devagarzinho como é que a gente vai montar aí E como é que a gente vai tirar esse rolamento aí Que ele fica bem ali dentro, lá, ó Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui Vamos olhar aqui no sol Onde é que esse rapazinho tá? Deixa eu procurar o sol aqui Pronto, ó Atenção Pronto Aqui em cima Ó, pronto, ó Ele fica lá dentro, lá, ó Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aqui o meu preparo E já já eu volto pra vocês aí mostrando aí Ó, quem tiver precisando de peça náutica Entra lá no site da... Se não me engano é... É... Bolt www.bolt Você vai encontrar tudo pra náutica aí Eu vou colocar aqui no... Na descrição do link aqui O nome bem direitinho aí da... Da loja, tá? Que você vai encontrar todas essas peças aqui Beleza, pessoal? Lá, gente boa lá Certo, pessoal? Vou preparar aqui Vou já começar a montagem aqui e mostrar pra vocês aí Como que eu tiro aquele rolamento que tá lá dentro, lá Pronto, pessoal Bora lá Bora lá Bom, ó Como que eu vou tirar esse rolamento que fica aqui, ó Ele fica bem aqui embaixo Tá, ó Se você olhar aqui dentro Você vai ver que ele tá todo... E aí eu vou já mostrar pra vocês a diferença aí Certo? Então o que... O que que você vai fazer? Você vai pegar um alongador Dessa chave de encaixe, ó Essa daqui é a chave 13 Por que ela? Porque ela dá certinha aqui, pessoal Opa Ela dá certinha aqui, ó Certo? A grossura dela é igual, ó Então lá ele não vai correr o risco de ficar maior Daí de ficar menor Certo? E aí eu vou já tirar O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó Vai colocar lá na posição Pode dar umas pancadinhas aí Ou com a marretazinha de marre... Ó No começo a gente acha que tá... Tá machucando, mas não tá Ela tá saindo lá Bom, pessoal Ó o rolamentozinho Do jeito que tava lá dentro, ó Ó a diferença desse rolamento Pra esse aqui, ó Vocês tão vendo aí, ó Então o que que acontece aqui? Por que que ele tava difícil pra sair, ó O jeito que ele aconteceu aqui, ó Ela trabalhou tão seco Que travou aqui, ó Ele não é assim, pessoal Ele é facinho pra colocar E facinho pra tirar, tá? Ele não é um rolamento Que dá muito trabalho pra... Pra essa questão, não Ah, Luiz Como é que é colocado? Se você for olhar aqui, ó Ele tem uma numeração aqui embaixo, ó Essa numeração é pra baixo No sentido do pião aqui, ó E essa parte é a parte que fica em cima Certo? Agora o que que a gente vai fazer aqui, ó Ah, lembrando aqui Eu tive que tirar com esse aqui, ó Porque ele era da grossura E aqui ela tava dando esbarro aqui O negócio é que ele é menor Beleza? Como isso aqui não é tirado com frequência Não é trocado no dia a dia É... Pra mim fazer uma ferramenta pra cá é... É mais difícil Mas a gente talvez vá pra evidenciar aí Pra fazer... Eu também gosto de inventar as coisas aqui, tá, pessoal? Quando eu conseguir inventar uma ferramenta Eu posto pra vocês aí Inclusive eu tô até devendo aqui A ferramenta da chave De botar a mola aí Mas a gente vai montar aqui Quando já tiver montadinho Quando eu for montar direitinho aqui Eu mostro pra vocês como é que é O que que a gente vai fazer aqui agora? Pessoal, eu vou colocar isso aqui lá Devagarzinho a gente vai, ó Vai dando uma pancadinha E ele vai entrando Dando uma pancadinha E ele vai entrando aí Beleza? É fácil Não é difícil, não Certo? Agora eu vou colocar na posição E aí eu já mostro pra vocês Como é que ele vai se comportar lá Pronto, pessoal Já tá colocadinho, ó Ó Certo? Vai direitinho Ele tá seco Ó o rolamento velho aí Tá? Você coloca Centraliza ele E dá umas pancadinhas de leve Que ele vai entrando Ele não é pra entrarzinho, tá, pessoal? Ele entra Ele entra na manha Sem a PRA Beleza? Agora, bom O que que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai ajeitar isso aqui, ó Tá? A gente vai Vai colocar aqui a peça no lugar, ó O que que acontece? Ele aqui, pessoal Ele tem uma marcação aqui, ó A gente vai ter que dar uma Uma pressãozinha O retetor tá mole, ó Não tá duro Como é que a gente vai fazer aqui? A gente tira Pra quem não conhece Aí você vai caçar a emenda da mola É, isso aqui é tão complicado pra ensinar Porque Não é fácil assim Nem pra fazer Quanto pra ensinar Mas Mas tá bacana, ó Ó Se você for olhar As duas pontas, ó Tem uma que tem uma pontinha E a outra não Aí você vem aqui, ó Cortar aqui pra brincar A gente não quer cortar Isso aqui é complicado Essa molinha pra você Acertar elas, parceiro É o trabalho Pessoal, mas lembrando aí Quem não foi inscrito no canal Convido você a se inscrever Deixar o like Olha lá Deixa eu ver se não corta Cortou É, o negócio é tesouro Aí você O que você vai fazer? Você gira a mola Pra um lado E o outro Pra o outro Aí quando você vier aqui, ó Ela já encaixa certinho Você tem que enrolar, pessoal E tem a certeza Ó Puxa aqui, ó Tem a certeza que a mola Conseguiu Travar, ó Olha o tanto aí Que ela vai dar pressão Aí você só vem aqui, ó Aí você só vai ajeitando, ó Pronto Certo? Então É Eu vou fazer uma junta aqui Se não der pra fazer Eu tô achando que eu vou botar Com aquela junta líquida, tá? Que a gente chama de junta Ó, que é a junta de cárter Vou botar aqui Direitinho Montar ela aqui E aí eu já mostro pra vocês Mas antes de eu fazer a montagem Lá, pessoal Não pode esquecer disso aqui, ó Isso aqui é o que faz a A marcha funcionar, ó Certo? Por quê? Porque se você for olhar aqui, ó Se você for olhar Ela tem aqui, ó Uma altura E uma segunda altura E a terceira altura aqui, ó Quando você empurra até aqui embaixo Se eu não me engano Ela tá de ré Quando você puxa pra cá Ela tá em dentro Quando você puxa tudo Ela vai lá pra avante Beleza? Então é o seguinte Agora eu vou providenciar aqui Essa junta líquida aqui Pra gente poder montar aqui Aqui não tem segredo não Você coloca aqui E eu vou colocar aqui direitinho Aí eu já mostro pra vocês A introdução aqui do eixo E a parte da montagem lá de baixo Beleza, pessoal? Já montei aqui O que a gente vai fazer aqui agora? A mola já tá cortada lá A gente vai colocar isso aqui, ó O eixo Até o final de lá, ó Ele tá seco, tá? Tá sequinha, ó Pronto Ele tá seco Quando ele começar a trabalhar Que o motor dá aquele pontapé inicial Ela vai Vai dar aquela marciada Então vamos lá Lembrando aí, pessoal Aqui, ó Que elas são três peças, tá? Essa peça mais grossinha Você coloca lá dentro E o rolamento Eu gosto de colocar ele nessa Olha, você tem duas posições, ó Eu gosto de colocar nessa posição Porque aqui o óleo fica por cima Tá? E a roelinha fina Por que a roela fina? Porque aqui ela já é um encosto Aqui, ó Tá? Ela já tem um encosto aqui do pião Beleza? Vamos lá, ó Como é que eu coloco? Eu coloco assim, ó Não tem como eu ensinar vocês Mostrando tudo lá dentro Aí, ó Aí o que vai acontecer A gente bota aqui o A primeira Que a gente chama de avante, né? Você só pode botar o pião Quando você colocar a avante lá E aí você vem aqui, ó Coloca o pião Vou puxar o eixo um pouquinho pra trás Aí você vai rodando Porque eu vou já mostrar pra vocês aqui A ponta do pião Como é que ela tem que ser aqui, ó Pronto, ó Lá dentro, pessoal Ela fica com a ponta Não vai dar pra vocês verem Que tá escuro Vou ter que providenciar aqui um sistema Mas deixa eu Deixa eu ajeitar aqui rapidinho Ó, tá Vou botar aqui no sol No sol Ó, ó lá a pontinha do eixo lá Vocês estão vendo a pontinha do eixo aí? Tá tudo montadinho aí Então o que que acontece aqui agora? Agora a gente vai colocar a porca Tá? Depois colocar a porca pra montar o restante aí É mais fácil aí Eu vou dar Pra colocar a porca aqui, pessoal Você segura aqui no eixo com alicate de pressão Quem não tiver uma moça Pra segurar com alicate de pressão, tá? E aí Você deu aquele apertozinho assim Não muito bruto Por quê? Porque isso aqui é muito delicado Pra você quebrar a ponta do eixo desse aqui Ligeiro, tá? Então vamos lá Você colocou, ó Como é que eu gosto de fazer aqui, ó Eu vou ensinar aqui rapidinho pra vocês aí Isso aqui é É que eu falei pra vocês É bem complicado a gente ensinar Eu tô passando Porque Isso aqui é a continuidade daquele vídeo Aí você vem aqui, ó Ó Tô montando tudo sem óleo Mas antes do motor funcionar A gente tem que colocar o óleo Dar uma giradazinha na mão aqui, ó Tá? Aí eu não pedi uma porca nova Porque a porca dele tava bacaninha Geralmente o certo é trocar Mas como ele já tinha feito manutenção Algum tempo atrás Ele tava com a porca bacana aí Aí quando você chegar aqui no final Aqui, ó E você sentir, ó Que a porca tá pesada Você para Porque você não vai conseguir saber o peso Porque aquela rosca lá é milímpica aí, tá? Beleza? Eu vou terminar de dar o reajuste final Isso aqui Que é só Dar o apertozinho direitinho aqui E aí eu já mostro pra vocês A outra parte daqui de cima A outra montagem Pronto, pessoal, ó Eu passei um pouquinho de graxa aqui Pra me botar o pino Por quê? Porque quando eu fizer assim, ó O pino não cai Aí eu venho aqui, ó Coloca ali, ó Tá rodando ali Olha, ó Passou a marcha Ó Neutra No caso, ré, ó Neutra aqui, ó É a ré E a marcha lá Beleza? Tá funcionando tudo direitinho Ó Certo Ele tá seco ainda Porque eu não coloquei Coloquei, ó A gente vai colocar um pouquinho De óleo aqui nesse rolamento Porque ele tá seco Porque eu lavei Geralmente ele encaixa normal Encaixa só na mão A gente vai botar um pouquinho De cola aqui Pra não correr o risco Dele De ela ficar com vazamento Aí, tá? Não é que o certo Era trocar, tá, pessoal? Mas Tem hora sim Que a gente também Tem que dar uma ajudinha Pro cliente Ah, a luz é errada E tal Certo Pode até ser Errado Mas Eu não sou um mercenário Não Que Que faz aí as coisas aí Só pensando em dinheiro Você também tem que pensar No cliente Porque o cliente É quem tem o dinheiro E ele é quem vem Trazer pra gente Aqui, ó Bota aqui um pouquinho Aí você vem, ó É na mão, ó Aí eu vou puxar todinha Pra baixo, ó Desceu Ó Ah, tá na dúvida Pega o martelozinho, ó O cabozinho dele, ó Ó Ó Pronto, ó Ah, Luiz Mas tu não falou Que era pra não bater Beleza, pessoal Certo Não é pra bater mesmo Mas Eu tô com calinho de madeira Botei o silicone Tá tudo justinho Tá tudo seco Aí você vem aqui, ó Bota os dois parafusinhos É Referência dele é a É a 10, tá Às vezes você É Deixa eu pegar aqui Às vezes Tá aqui Às vezes você E não coloque ele Ele assim Na A força Que não é legal, tá Por quê? Porque se você Se colocar ele À força Às vezes ele vai Entrar mordendo Ele pode quebrar Alguma coisa Beleza? Ó Um apertozinho bacana Pra não correr O risco dele Ó Tá vendo, ó Tem uma folga Uma folga Bacaninha também Quando ele começar A trabalhar Ele vai se reajustar Aí dentro Então vamos fazer O seguinte, ó Esse Opa Duas vezes Esse retentor aqui É de bem Daqui de cima Ele tava colocado Assim E ele não é Ele é colocado Um pra dentro Assim E o outro Pra fora Tá Ou então Os dois pra fora O certo É ao contrário Se eu não me engano É os dois pra fora Porque colocaram Todos os dois pra dentro A pressão d'água Quando vem A mola não tá retendo ela Porque a mola Retendo lá de fora Aqui, ó A gente vai fazer o que? A gente vai cortar Um pedaço também Que ele já trabalhou Do outro lado E a ponta do eixo Tá um pouco gasto Fazer o mesmo processo Que foi feito Lá no eixo Só que você corta Só um pedacinho, ó Precisa cortar muito Ela bota Até merece cortar Mais um pouco Porque se entra água Pra dentro Ou entra água Ou ele sair O óleo Nada feito, né? É dinheiro jogado fora Pronto Montadinho Aí você desce aqui, ó Na manha Bom, pessoal Eu convido a você Que não é inscrito no canal Se inscrever Deixar o like Ativar o sininho Pronto Descer os dois por igual Certo? Aqui a parte de baixo Pessoal Tá bom Tá bacana Agora a gente vai Passar pra cá Pra parte de cima Ó O que a gente tem que fazer Aqui agora Botar a placa Coloca a placa Dessa placa Aqui é tudo na hora Não tem esse negócio De Mais tarde, não Pronto Dois parafusos Aqui que estavam Não sei porque Tiraram Botaram de ferro Isso aqui não Já Não foi comigo Esse motor Não sei se ele é Se ele era daqui Da cidade Tá Vou desligar aqui Pessoal Ó A gente vai apertar Eu estou fazendo Eu estou fazendo aqui Pra vocês verem Porque Na amostra É um pouco ruim Tá Aí Beleza Um apertozinho leve Aqui pessoal Isso aqui não precisa ser muito Bruto O aperto não Tá Tem a polquinha aqui E você Travar Lá o eixo Aí você vai fazer o que? Você vai pegar aqui agora A chaveta Coloca a chaveta É no local Ó pessoal Eu gosto de usar aqui Esse detergente Por que? Porque na hora que você bota Que ele começar a funcionar Vai embora Aqui a A água Tá? Ela sai toda Então assim O detergente Sai todo Com a água Aí Aí você vai rodando Até você Descobrir Onde é que tá o lugar Porque ele não tá Sem a marcação aqui Hoje o negócio Tá meio assim Ah tá Esse lado de cá O novo O novo Originalzinho Ele tem a Pronto Encaixou Mesma coisa Você vai pegar aqui Ó Vai botar um pouquinho De Detergente Você pode rodar aqui Como ele tá um pouco Pesado Que ele tá Seco Aí eu vou rodar Com alicate aqui Aí tem as duas As duas Arroelas em a base Seja aí Deixa eu comprar aqui Não Essa aqui não é a Essa aqui não é a 13 Desde o manhã Eu tô no paro Eu vou ter que ir aqui Numa cidade vizinha Consertar uma marca Pra paz Eu tô assim Hoje Meio Certo Eu vou fazer o seguinte Eu vou arrochar Esses quatro Parafusos aqui O que tá faltando Aqui agora É só o óleo Diferencial Eu vou mostrar Pra vocês Como eu coloco Aqui o óleo Diferencial E depois eu mostro Pra vocês Ele funcionando Aí no local Beleza Bom pessoal Aqui ele tá Na posição deitada Agora a gente vai Colocar o óleo Eu fiz essa bombinha Aqui Tá Já tô desenvolvendo Uma sob pressão Porque Tem hora que cansa A gente Tanto a gente bombar Aqui A gente coloca aqui Deixa eu ajeitar aqui Pra ficar melhorzinho Tirar ali Ó Vou botar aqui Pra vocês olharem Quando ele começar A escorrer aqui Aí o que que acontece Eu gosto De colocar o óleo De baixo Pra cima Por que Luiz? Porque quando você coloca É A pressão Do Tô colocando aqui Tô bombando A pressão Que tem o O óleo Ela vai tirando O ar todinho Que fica dentro Do sistema Aí tá Então a gente Tá bombando aqui Vou já mostrar Pra vocês Aí ele Ele cheio Ó pessoal O óleo Já tá derramando Ali ó Ó Então olha aí Tá Então o que que a gente Vai fazer aqui agora A gente vai colocar assim Pra tirar aqui E botar o Botar aqui o parafuso Tem que ser rápido Aqui Porque A mangueira Me atrapalhou Aqui Tem alguns parafusos Aí De algumas marcas De motores Que na ponta Do parafuso Ele tem um imã Esse imã Qualquer coisa Que limalha Que ficar Fica aqui Na ponta Beleza Então bora lá Aqui tá cheio também Cheio Cheio Deixa eu colocar O outro parafuso Aqui Também Pronto Tá montada A abertazinha Aqui tá montada O que que a gente Vai fazer agora A gente vai colocar No motor É Eu tenho alguns vídeos Aqui no canal De motor de corpo Se você entrar na playlist Você vai ver Sobre rabeta Eu vou fazer o seguinte Inclusive O antes O Acho Um mês atrás Mas eu vou Eu vou colocar eles Um dar rabeta aqui Botar o link Aqui embaixo Aqui Se você quiser saber Como é que coloca Como é que tira A regulagem da marcha Para não ficar um vídeo Muito comprido E agora a gente vai botar E eu vou já mostrar Para vocês Ele funcionando Beleza aí pessoal O motorzinho aqui Já tá pronto A gente vai Funcionar Ele aqui Para vocês verem Aí Tá Ele na lenta E ele É Eu passando aqui A A marcha aqui Para frente e para trás A gente chama marcha Mas na verdade É só luz e engrenagem Aí Mas vamos lá Aí neutra A água tá normal Agora eu vou passar Para frente Avante A água tá indo assim Agora ela vai vir para cá Agora ela vai vir para cá Bota aí neutra Tá pelo outro lado lá Beleza aí pessoal O motorzinho já tá pronto É um 15 e amarra Esse vídeo aqui É o que eu tava fazendo Anterior Pessoal Quem não for inscrito no canal Convido você a se inscrever Deixar o like Ativar o sininho aí Para quando a gente postar vídeo novo Você ficar sabendo aí Valeu pessoal Até os próximos vídeos aí Valeu Fui Tchau